A Exto, consagrada em Perdizes, com sucessos espetaculares de vendas, traz mais um grande lançamento. Elegância, extremo conforto, um verdadeiro alto padrão, reunindo beleza e sofisticação em todos os detalhes. Parque de Vans, Perdizes. Localizado na rua Doutor Costa Júnior, próximo ao Parque da Água Branca. O residencial que traduz a essência de viver em Perdizes, cercado de verde e tranquilidade, infraestrutura e bem-estar, exclusividade e acesso fácil. Em um dos bairros mais charmosos de São Paulo. Tudo isso com o privilégio de uma única torre, lapidada nos mínimos detalhes, para criar em cada ambiente a atmosfera do aconchego surpreendente e do requinte que só a Exto tem. Com espaços que refletem o estilo elevado de quem escolheu Perdizes para morar. Legenda Adriana Zanotto Um 4 suítes de 244 metros quadrados e 4 vagas. Com opção de planta, destacando-se pela distribuição inteligente e cuidadosa. Planejado para oferecer o verdadeiro conforto sem abrir mão da elegância. Incluindo ainda um amplo terraço panorâmico com espaço gourmet. Parque de Vans, perdizes. Onde a vida vai tocar o verde. E você encontrar o sucesso. E você encontrar o sucesso.